Alô amor Mas eu sei que é por pouco tempo até o nosso sonho se realizar Tá frio aqui e o inverno não quer acabar Fico sem dormir, mas fui eu quem quis aventurar Tudo bem, aqui é lindo, chego a me impressionar Mas não tem a mesma graça pra quem vem pra trabalhar Meu amor, tá acabando o meu tempo, só mais um minuto e eu vou desligar Eu te amo, fica bem, se cuida logo a coisa muda e eu vou te encontrar Tá difícil sem você aqui, até mesmo o inverno se torna mais frio